Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada O Papa Francisco estabeleceu 2024 como o ano da oração para a Igreja, em preparação ao primeiro jubileu do terceiro milênio, que será celebrado em 2025, com o tema Peregrino da Esperança. Será um ano intenso de oração, para que os corações se abram para receber a abundância da graça, fazendo do Pai Nosso a oração que Jesus ensinou, um programa de vida de todos os discípulos. Assim, rezemos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade, derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu 2025 reavive em nós o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo a alegria e paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Confiemos-nos a Maria e, como ela, abertos ao Espírito Santo, caminhemos todos como irmãos rumo a Cristo, a feliz meta para todos. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a Vossa missão de construir o reino do Vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh, Maria, concebida sem pecado, arogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto